Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver É isso aí gente, dando continuidade aqui na nossa música Hoje temos um convidado que veio lá de Minas Gerais Pra conquistar aqui o coração dos nossos queridos interioranos aqui de São Paulo Estou falando de Richard Marx Seja bem-vindo Richard Muito obrigado meu irmão pelo convite Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você O programa é nosso Muito obrigado Começou aqui cantando uma música do Zezé Comecei cantando o Zezé, cara Eu já posso imaginar que é uma grande influência O time de voz lembra um pouco Eu cresci né Cresci lá em Minas, no sul de Minas Que cidade né Conceição da Aparecida Conceição da Aparecida Conceição da Aparecida Dá mais ou menos aí uns 350 quilômetros aqui no interior nosso aqui de São Paulo E eu cresci ouvindo Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó também Mas a influência lá em casa foi Zezé de Camargo Luciano Tanto é que minha mãe tinha quadro na parede de Zezé de Camargo Luciano Espalhado pela casa CD Discografia completa lá em casa Muito bem influenciado que o Zezé é um dos grandes ícones Grande, grande ídolo Além de um grande cantor, um grande compositor Um completo Um número de sucesso E acho muito bom É isso, nós vamos aqui falar um pouco da sua história, como você começou Novos projetos E vamos escutar muita música Falando da sua história que você veio de Minas Começou na música de quantos anos? Eu comecei na música aos 12 anos tocando violão Eu não cantava na época ainda Eu tocava só na igreja E depois, com o passar dos anos, eu vim embora para São Paulo Onde despertou essa paixão para a música Numa brincadeira, num churrasco com os amigos Despertou essa paixão aí E aí todo mundo falou Pô, não, você tem que dedicar mais Você canta bem, você toca bem Aí eu falei, pô, vou investir Comecei a estudar, comecei a dedicar E nisso começou a aparecer as oportunidades Os bares nas regiões, as casas Aqui em Campinas, região completa, americana, jaguariúna, tudo aqui E daí, cara, fazem sete anos Eu comecei na noite aí na música E estou até hoje, graças a Deus A gente viu que recentemente você participou Você subiu no mesmo palco com uma grande dupla Que é o Fernando Sorocaba Como foi essa experiência, o que você cantou com eles? Cara, foi uma experiência, vamos dizer, uma sensação única, né? A gente fica nervoso, porque são dois grandes ídolos do sertanejo É uma responsabilidade para nós que estamos aí na caminhada do sertanejo Cantar junto com uma dupla gigante dessa é uma responsabilidade muito grande Mas eles são fenomenais E assim, me deram a oportunidade, né? De participar com eles no evento, né? Que eles estavam fazendo o show E me trataram super bem Foi, assim, algo mágico na minha carreira, na minha vida Falar um pouco do seu futuro Qual que são os próximos passos na sua carreira Futuro O que você está preparando aí pra gente? Vamos lá, ó Eu já estou preparando um novo EP, né? Para o pessoal que acompanha já No ano passado eu lancei o Recordar e Bebê Está disponível em todas as plataformas E no YouTube também, inclusive, né? Então esse ano, finalzinho do ano aí Nós vamos lançar mais um EP, né? Onde eu trago grandes sucessos aí Grandes clássicos E música autoral nova pra vocês também É isso aí, então fica de olho aqui na carreira desse homem Que promete muito E uma coisa que promete mais ainda Ele falou pra esposa dele É esposa? É esposa Posso chamar de esposa ou vou ter que cortar essa parte? Pode, é esposa, é esposa Então falamos de promessa Nós vamos trazer aqui pra cantar com a gente A parceira dele que faz inúmeros shows ao lado A minha querida amiga pessoal Isa Ágil Domingo que vem Aqui no Seu Destino Aqui no Na Estrada com Alisson Vamos mandar mais uma música aí pra gente? Vamos embora Vou fazer uma música autoral aqui Só pra provocar Como é que chama a música? Só pra provocar Só pra provocar Está disponível em todas as plataformas Então aí, ó Richard Marx Só pra provocar Tô toda vez errando Procurando outro Toda madrugada tem beijos sem gosto de alguém Eu sei que a sua vida não tá bem Outra vez é cama Noite mal dormida Fazendo falta ainda a sua vida não é Eu sei bem como é que é Você não botou bem tudo que eu dizia Saiu bebendo louca em a sua vida Achando que não ia ter caído Mas só pra provocar Eu vou deixar no celular Tô calmo Não vou te atender Nem vou te ligar Vou deixar viver a sua vida Do jeito que tá Só pra provocar Eu vou deixar no celular Tô calmo Eu quero ver você Sofrer no lumbar Chorando Sentindo o gaste O que me fez passar Eu vou deixar no celular Eu vou deixar no celular Eu quero ver você